Fala galera, o RoarSoulPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui no Era of Terror e estamos numa épica manada aqui, os últimos sobreviventes de um apocalipse aqui no Era of Terror e bom, já tem o Tiranossauro Rex ali do lado, a gente vai ter que cuidar disso ou... nossa, girafa titã aí, quase morreu então vamos seguir reto aqui, vamos tentar fazer a volta em toda essa ilha e vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos sobreviver até chegar no final a ideia pelo menos é dar toda a volta aqui, seguindo reto e aí depois tentar chegar em uma área em que o pessoal vai poder fazer ninho aí então, opa, tem o Galiminos aqui loucão sai daqui Galiminos Galiminos dando cabeçada ele está tentando atacar os coitados dos projetos de pack aí vamos seguir reto, vamos correr galera, vamos correr, vamos correr corre aqui, corre aqui vamos lá estou com 762 de fome, provavelmente o pessoal também está precisando se alimentar então vamos já encontrar o lugar aí, eu acho que aqui é um lugar legal peraí, vamos esperar o resto vir olha aí, tem até um piteiro, nossa, quase dei uma cabeçada nele vamos lá ih, tem um Acro atacando a manada vamos proteger aqui o pessoal vai poder se proteger mas nem precisou porque o girafa já derrotou o Acro ali tá, a gente vai fazer uma pausa aqui então para se alimentar só tem que cuidar aí os os carnívoros mas aquele galho ali está atacando todo mundo esse galho está doente vou atacar ele aqui toma, vai para lá galho aí, derrubaram ele, boa conseguiu derrubar ele aí ó, chegou outro de monto beleza, vamos comer aqui todo mundo vai se alimentar agora e aí depois a gente dá continuidade a continuidade aqui a migração enquanto a gente está avançando aí outros vão se integrando a manada então pode ter esses meio louquinhos aí e ali tem o Tiranossauro Rex cuidado aí pessoal, tem o Tiranossauro Rex atrás ele está se alimentando ali das carcaças que ficaram perfeito pelo menos tem a carcaça ih, é dois Tiranossauros vamos sair, vamos sair, vamos se alimentar em outro lugar vamos sair, vamos sair vou dar um grito aqui para o pessoal vamos lá, vamos avançar vamos sair para cá antes que aqueles Tiranossauros acabem com a carcaça do Acro e venham para cima de nós então vamos seguir aqui ó vamos lá, vamos lá aí ó, o pessoal está vindo perfeito olha esse sol lindo eu vou aproveitar aqui que a gente já se afastou um pouquinho dos carnívoros e tomar água peraí aí ó a gente ainda está com pouca bem pouco de alimento 720 tá, aí ó pronto vou dar a volta aqui agora ih, caraca estou me afogando aqui vamos voltar aqui e se alimentar peraí aí ó, perfeito vamos tentar deixar com pelo menos uns 1200 e aí a gente já segue a manada já segue a migração né com a manada os Tiranossauros Rex não estão seguindo a gente mais ok, tá tranquilo o pessoal parece que está bem tirando esse girafa que está com um épico sangramento ali na barriga coitado espero que ele esteja bem tá, 810 e 10 assim que a gente tiver com uns 1200 a gente volta vamos dar continuidade aqui então vamos avançando parece que a gente está sendo atacado ali atrás também opa derrubaram nossa o Galimimos aí voltou o locão vou dar um no meio dele aqui ó ah não, fugiu pra lá beleza vamos ter que entrar no meio do pântano aí então cuidado com os carnívoros caraca está tendo uma chacina lá ó estou vendo dois Edmonts sendo atacado por dois T-Rex e um Acro ainda vamos tentar passar por aqui ó por aqui todo mundo por aqui vamos tentar contornar aqueles ali ó eu não quero que os T-Rex enxerguem a gente vamos passar ali ó caraca eles devem ter visto agora uma mega manada de herbívoro e se assustado agora será que eles vão se integrar a gente? acho que não vamos eliminar os Acros pra ver se os caras vão se misturar a nossa manada aqui ó tá a gente conseguiu eliminar vamos gritar aí aí ó boa a gente ajudou o Zed Montossauro então talvez eles se unem a gente vamos aproveitar e comer aqui enquanto o pessoal está se reunindo e está chegando ainda que tem os outros lá atrás aí ó perfeito olha que bonitinho beleza vamos seguir aqui galera vamos seguir vamos seguir vamos por aqui já estamos com 918 já está bom pra a gente avançar vou dar um grito aqui pra galera aí ó o pessoal está vindo boa vamos seguir bora lá bora lá bora lá aí ó estão avançando aí o pessoal está vindo cuidado pra não cuidado pra não quebrar a perna aqui com isso aí ó perfeito vamos entrar naqueles canyons ali e daí a gente já pode começar a construir o ninho né eu estou vendo daqui um nossa acho que é um carnívoro galera eu acho que é tem que cuidar aí ó pelo menos o pessoal pelo que dá pra ver está sobrevivendo todo mundo não estou vendo ninguém ninguém ferido pelo menos ferido eu acho que não é só o trike ali que está ferido e o nosso girafa né mas de resto pelo menos ninguém faleceu pelo visto vamos atravessar aqui ó vamos entrar dentro dos canyons ali acho que não dá pra entrar ali galera na verdade eu acho que o girafa titã não vai conseguir passar opa tem um ninho aqui ó opa vamos se unir aqui a galera é o carnotauro que está ali ó vamos eliminar o carnotauro e vamos tomar esse lugar pra gente a gente é uns herbívoros agressivos né é trauma galera é pós apocalipse é pós apocalipse aí os herbívoros os herbívoros estão todos traumatizados ô está atacando ali nossa está atacando a samanada o acro ajuda 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 ali ajuda ali eu acho que vamos eliminar ele já é eu acho que vamos eliminar está vindo um t-rex derrubaram o nosso Tark nossa derrotaram ele galera não vai ser legal a gente vir pra cá vamos ter que sair vamos ter que voltar os carnívoros acabaram seguindo a gente então eles adivinharam onde a gente ia ir vamos ter que ficar aqui no cantinho vem aqui pro cantinho pessoal se afastem o máximo deles provavelmente os t-rex vão ir pra cima daquele edmontossauro que está em cima do ninho acho que aqui é um bom lugar pra gente ficar vamos ficar aqui vamos ver quem é que está deixa eu ver tem um edmontossauro um projeto de pack aqui tem um para que não tinha antes chegou agora um girafa e só isso que sobreveu o resto tudo foi nossa e aqueles edmontossauro acho que estavam com a gente também ó acabaram de eliminar um um dinossauro daqui deu pra ver ó tem um maia agora beleza vamos voltar aqui ó vamos lá vamos por aqui ó vamos por aqui e aí a gente se afasta daquele grande problema que está tendo lá os carnívoros acabaram seguindo os edmontossauros os outros agora sobreveu esse aqui da espécie pelo menos agora a gente está mais está mais firme né não tem mais nenhum carnívoro nos seguindo pelo menos esse lugarzinho até que é legal dá pra ficar eu acho se a gente achar um terreno mais firme tipo aqui não esse aqui não dá acho que mais pra frente e até é um lugar escondido né então pra quem quiser fazer ninho vai ficar mais tranquilo de eu sobreviver vamos avançando aqui ó opa subir aqui um pouquinho ali ó ah achei um lugar aquele ali vai ser um lugar perfeito tem comida em volta e tem a água do pântano é só seguir reto aqui o girafa está vindo ali está vivo ainda tem o para também seguindo perfeito acho que ali vai ser um lugar legal vou olhar pra trás pra ver se tem alguém seguindo ou não não tem mais ninguém seguindo nem um carnívoro pelo menos ai 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 brotou um rex ali do lado nossa um rex um rex um rex galera um rex cuidado estão indo pra cima dele nossa ele mordeu o maia eu acho que esse aí é o último carnívoro que a gente vai ter que enfrentar porque a gente já está bem no cantinho aqui e eu duvido vir outro carnívoro eu acho que esse aí já estava seguindo a gente desde daqueles edmontossauros que estavam lá atrás então esse aí é o último carnívoro ai caraca ele está vindo pra cima ele está vindo pra cima de mim socorro socorro vou tentar dar uma cabeçada nele esperar o maia ali ai o edmont derrubou ele beleza vou chegar mais perto e dar uma cabeçada nele isso boa maia vai pra lá toma essa quebraram a perna nele boa 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 volta 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 perfeito aí ó defendemos a manada épico 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 beleza vamos fazer os ninhos aqui quem tem pra fazer já vou me alimentar porque eu estou né 500 aqui é um bom lugar galera pra gente ficar é um bom lugar tem um lugar plano pra poder fazer ninho tem comida aqui e tem água acho que está perfeito e bom a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de boa a gente vai ficando aqui com o que sobrou da nossa manada mas foi bem na hora tivemos várias ações vários carnívoros nos seguindo e também alguns traidores no meio do bando mas foi épico foi da hora bom então é isso muito obrigado se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e tchau fui tchau